Rafael, o dia da apresentação de candidatura, é uma pergunta óbvia que me parece para este dia, porquê, que razões é que o levaram a avançar para esta candidatura, independente? Ora bem, a razão que me levou a abraçar o projeto de uma candidatura independente é que todos somos poucos. E o mais importante, como eu dizia no discurso, é que o mais importante é Vila das Aves e ponto final. Não tenho nada contra nenhum partido, mas acho que se for uma candidatura independente conseguimos abranger várias pessoas, temos várias pessoas no projeto que são de partidos diferentes e o importante aqui é somar, não dividir. O Rafael tem uma atividade na Vila, perfeitamente reconhecida, é um rosto que toda a gente conhece. Obviamente, tomar um passo destes não será uma decisão fácil, diria eu. Foi fácil, foi difícil ter decidido avançar? Foi ponderada, foi muito bem ponderada, primeiro ponderei com a família, ponderei com as pessoas que são mais próximas do movimento que estou ligado, todos acharam bem, se essa é a minha vontade, então vai para a frente e espero bem chegar a um bom porto, pelo menos orgulhar todos que me apoiam e orgulhar o movimento também. Obviamente, o dia não foi escolhido ao acaso, hoje é o dia de aniversário da Vila das Aves, 66 anos desde a elevação, eu peço-lhe que faça um balanço daquilo, qual é a sua perspetiva sobre a situação atual da Vila? O que é que o candidato Rafael Lopes vê hoje? O que eu vejo hoje é falta de investimento, falta de investimento por parte da Câmara Municipal e falta de atitude do Sr. Presidente da Junta atual em relação a essa falta de investimento. Não somos uma Vila qualquer, merecemos mais investimento e temos direito a isso. Por isso, se eu sendo eleito, o que vou fazer com o Presidente da Câmara Municipal, seja ele qual for, é dialogar. Se ele quiser investir em Vila das Aves, tem aqui um parceiro privilegiado para isso. Se não quiser investir em Vila das Aves, então é de falar com os avenços e havemos de exigir tudo isso que merecemos e muito mais. Tocou-lhe alguns eixos já daquilo que será o seu programa político. Que eixos são esses no seu discurso? Que eixos é que vão orientar esse programa político? Nós para já estamos a constituir um grupo de trabalho, onde estamos a analisar todos os problemas de Vila das Aves, nas várias áreas, e vamos começar já na próxima semana a ouvir todas as associações, os problemas que elas têm, os anseios que elas também têm e depois vamos reunir outra vez com o grupo de trabalho e aí sim vamos apresentar um projeto, mas acredito que vai ser um projeto ambicioso, mas execuível. Obviamente, juntas de freguesia, toda a gente que fala de investimento, fala de obras em terra, em petão, mas daquilo que eu vi e da sua atividade também na comunidade, é uma vertente social muito forte. O que isso será traduzível depois como? Exatamente como eu disse, que não é um pensamento meu, é um pensamento de Francisco Sá Carneiro, dar às pessoas aquilo que elas necessitam e exigir das pessoas segundo as possibilidades das mesmas. É isso que vamos fazer e há um longo caminho em termos sociais para fazer com isso, mas todos os pormenores ainda vão ser consertados com a equipa de trabalho e acredito que vai ser um projeto muito ambicioso. E às vezes quando falamos em grandes obras, não falamos só no vetão. Falamos, por exemplo, que é uma grande obra acabar com os buracos nos passeios, que os idosos tropeçam e caem. É uma grande obra para essas pessoas e há muitas grandes obras que nós podemos fazer em Vila das Aves que não requer grandes investimentos. O que requer é atitude. Temos que resolver e vamos resolver. Isso é que é o mais importante. Quais é que são os próximos passos? Obviamente está a apresentar a candidatura ainda bastante antes, ainda faltam uns meses para as eleições autárquicas no outro ano. Quais é que são agora os próximos passos da sua candidatura? Olha, como lhe disse, o próximo passo vai ser, já no início da semana, vamos reunir com todas as associações, vamos começar a reunir com todas as associações. O grupo de trabalho que está por trás de mim, vamos continuar a elaborar o programa, depois vamos ajustar o programa às aspirações das associações, quanto lá para julho apresentar o programa definitivo que nos vamos apresentar às eleições. Daqui até lá temos um longo caminho para percorrer. Também tenho que visitar todas as casas, apresentar-me às pessoas como candidato à junta de freguesia, porque muita gente ainda não sabe, e eu quero que saibam para depois poder fazer a escolha ocorrer. Sendo uma candidatura independente, há aqui uma questão a nível nacional relativamente aos movimentos independentes, que estão aqui numa posição um bocadinho indefinida, até relativamente àquilo que lhes é pedido em termos de burocracia, em termos administrativos. Está à espera também dessa decisão da Assembleia da República? Nós estamos à espera dessa decisão para definir, em definitivo, o nome que nos vamos apresentar no boletim de voto. Ainda não temos a certeza se pode ser Aves Ponto, depois creio que vai ser no dia 8 de Abril que vão discutir. A partir daí temos que ajustar toda essa burocracia e vamos conseguir. Não vai ser pelas assinaturas que não vamos apresentar a lista. Quem o acompanha nesta candidatura já pode divulgar nomes? Avences. Somos todos avences e temos todos um ponto em comum, é que gostamos muito de Vila das Aves e temos muita vontade de trabalhar e apresentar trabalho. Como eu vos disse no meu discurso, eu não quero ser mais um Presidente da Junta. Para isso, não contem comigo. Eu quero ser o melhor Presidente da Junta que a Vila das Aves já teve. E como vê, para eu ser o melhor Presidente da Junta, tenho que ter a melhor equipa comigo. E isso vou ter de certeza. Que mensagem, então, é que gostaria de deixar a todos os avences? Todos os avences é que sejam reivindicativos, quer seja comigo, quer seja com o atual Presidente, outros candidatos que possam aparecer e que Vila das Aves só tenha a ganhar se tiver candidaturas fortes, se todas as candidaturas apresentarem ideias. Vila das Aves só tenha a ganhar. As pessoas que estejam atentas às ideias de uns e de outros e depois em Outubro ou Setembro que façam a melhor escolha. E já agora que seja eu. Ok, vamos.